O Festival da Sardinha encheu de muita música e animação a Zona Ribeirinha de Portimão entre 7 e 11 de agosto. Para além de provarem a famosa Sardinha Assada, os visitantes puderam usufruir de várias propostas para toda a família que o evento proporcionou durante 5 dias. O característico aroma da Sardinha Assada, que se fez sentir na Zona Ribeirinha de Portimão, atraiu cerca de 100 mil pessoas. A Sardinha comeu-se no pão ou no prato, acompanhada com a batata cozida e a tradicional salada algarvia, sendo que os não apreciadores tiveram também ao dispor diversos menus de petiscos regionais. Mas toda a zona ribeirinha da cidade, entre o Museu de Portimão e a área Entre Pontes, esteve repleta de vários motivos de interesse. Do artesanato à doceria, com destaque para as pastelarias locais, a concorrer às 7 Maravilhas Doces de Portugal. Muita animação de rua e música a cargo de bandas e artistas da terra, que atuaram no Jardim 1º de Dezembro, no Cureto da Praça Manuel Teixeira Gomes e no palco Sardinha, na zona de restauração que contou com Eduardo Viegas, Brasa Doirada, Os Compotas, João Liote e Nuno Duarte. O palco principal, que recebeu diariamente milhares de pessoas, este ano contou com os Amor Eletro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul. O Festival da Sardinha regressa em 2020.